O trecho Itapevi-Jandira do Corredor Oeste já está funcionando. Inaugurada no final de março, a obra vai melhorar a vida dos itapevienses. Para mim tem muita importância. Era muito barro aqui, era um sacrifício. E para mim está uma maravilha. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Toda a população que mora aqui já está ajudando. Com 5 quilômetros de extensão, a nova via teve investimento de 47 milhões de reais. Quando finalizado, o Corredor Oeste ligará Itapevi a São Paulo, num trajeto de 23 quilômetros. No passado aqui era puro barro, né? A gente para chegar aqui tinha que subir a roupa, tirar o sapato, cheguei lá. Eu achei que não ia sair mais, né? Mas graças a Deus, Deus é Pai. Vai facilitar para a gente, vai ficar bom demais, né?